Oi, DEM, tá na estrada. 20 de outubro de 2019, Rio Maranhão, Goiás. Olá, a turma, aventureiros. Onde nós banhamos um pouquinho, mas onde a água ficava, né? Já meus primos atravessaram o Rio Maranhão. Agora partiu para a cidade ocidental, 5 horas da tarde, para o dia 20 de outubro de 2019, até mês que vem. Agora tem que botar força nas pernas, para subir o morral aqui, ó. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Que fogo aqui os meninos têm? Misericórdia. Misericórdia. Não dá para subir para o Renan. Sem um minis... Misericórdia. Então? Algum. Será que animal vote! Étern leave. Pensando bem. uma pausa esse aqui ele cava a costa de pular cerca? esse é o da filha do homem olha, deu um pulinho bonito ali no nordeste que tem, mas é cabra acabei de ir lá pra casa, acabei de andar em fio de arame sobe em árvore vamos pro baixo e aí, tá mijando bicho? essa é a irmã de... não, não é porque é preto não, Rogério a irmã de me sujou um pulinho pra mim antes depois 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 A CIDADE NO BRASIL